Diego, boa tarde, seja bem-vindo. Nós teremos também a equipe de apoio aqui para poder dar o suporte tanto no chat como também fazendo um papel aí de coadjuvantes junto com o Diego, a presença do Paulo, da Tássia, do Taqueda, obrigada também a vocês. E é isso, vamos começar, Diego? Vamos lá para mais uma oficina. Obrigada, viu? Valeu, Patrícia. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos nessa, né, pessoal? Vamos começar sim. A gente hoje vai continuar mais uma rodada aí para a gente fazer um preguião eletrônico hoje no modo de disputa aberto e fechado. Então, antes da gente começar, algumas orientações muito rápidas aqui, né, sobre o modo de disputa aberto e fechado, tá? A gente, nessas simulações do preguião eletrônico, a gente vai fazer três, duas vezes cada um, né, cada um dos modos de disputa, mas os três modos possíveis para o pregão, tá? Seja o aberto puro, feito pela Charlie na semana passada, o aberto fechado, vou fazer hoje, e depois um fechado aberto, tá? Que não muda muita coisa. E só esses três, né? O pregão não pode ser um modo fechado puro, que seria somente o recebente proposta. A gente, necessariamente, tem que ter uma etapa de lances, que é a etapa aberta do sertano, tá? A escolha do modo de disputa, ela está muito, muito relacionada à sua estratégia de contratação, certo? Então, vocês viram na semana passada o modo aberto, como que ele funciona, é você tem uma disputa de dez minutos, e sempre que acontece um lance, seja ele vencedor ou um lance intermediário, durante os dois últimos minutos desses dez, o sistema prorroga automaticamente mais dois. E aí, se derem um lance, mais dois. E outro lance, mais dois, mais dois, mais dois. E assim vai, até que não tenha nenhum lance nos últimos dois minutos. Sabendo disso, a sua estratégia de contratação, ela tem que analisar o seu objeto, por exemplo, se você tem que levar em consideração se esse modelo de disputa, ele é realmente o melhor para você ali, tá? O modo fechado, aberto e fechado, que é o que a gente vai verificar hoje aqui, vai estudar hoje, ele é um modo de disputa que ele tem um filtro, um funil, tá? Entre duas etapas da disputa. Então, ao invés da gente ter dez minutos e dois minutos de prorrogação a cada lance que é dado, a gente tem quinze minutos fixos, depois um intervalo aleatório de até dez minutos, que faz com que os fornecedores continuem dando o lance para ordenar a sua classificação, seja de ficar em primeiro, segundo, terceiro, eles vão ter essa capacidade de dar lance e mudar a sua posição dentro desse tempo. E quando encerra esse período de quinze minutos mais um aleatório, que pode ser de um segundo a dois minutos, totalmente aleatório mesmo, você tem um funil onde apenas o melhor colocado e todos aqueles até dez por cento de diferença desse melhor colocado vão para uma segunda rodada, uma segunda etapa, que é a etapa fechada. Nessa etapa, apenas esses primeiro colocado e aqueles que estão dentro dos dez por cento podem dar um único lance. E é isso, um único lance. Agora, esse último lance totalmente secreto. Ninguém sabe qual é o valor desse lance, nem quem deu, nem nada. Nem o agente público, nem os fornecedores. E aí, após essa etapa, quando encerra o período de cinco minutos que eles têm para dar esse lance fechado, aí sim, se encerra a disputa com a classificação final de todos os fornecedores. Ok? E esse é o modelo de disputa que a gente vai ensaiar, vai simular aqui hoje. Bom, para isso, eu vou compartilhar a minha tela. A gente vai acessar o sistema em ambiente de treinamento. Ok? Quem quiser fazer comigo, pode ficar à vontade. Hoje eu vou fazer bem devagar, exatamente para que vocês tenham a possibilidade de fazer essa oficina e simulando, né? Trabalhando junto e fazendo ao mesmo tempo. Tá bom? Então, fiquem bem à vontade mesmo para poder fazer junto comigo aqui. Tá bom? Vamos lá, então, pessoal. Vamos colocar aqui a tela. Beleza. Ambiente de treinamento do compras. Vamos acessar. A gente está na tela de login. Nós somos agentes do governo. Vamos acessar aqui e colocar o nosso CPF. E a nossa senha. Vamos entrar. Beleza. Loguei. Estou na área de trabalho. A partir de agora, para eu colocar do zero, do zero, tá? Um pregão eletrônico. Tenho três possibilidades. Três caminhos aqui. Pelo menu lateral. Então, o menu superior aqui, ó. Esse menuzinho bem estilo Google, né? Que a gente tem vários aplicativos dentro de um sistema só. A gente tem a opção divulgação de compras. Então, no divulgação, é o ponto de partida para qualquer uma das modalidades que a gente tem. Então, tem uma exceção aqui, por enquanto, que é o momento de migração do sistema, que é para as contratações de dispensa e inexigibilidade sem disputa. Ou seja, aquelas que você faz no processo mesmo, tá? Pega três propostas, ou é uma dispensa que não tem uma rodada de disputa em si mesmo, não tem um recebimento de propostas externas, um processo de inexigibilidade. Nesse caso, você vai acionar o novo divulgação de compras. Esse novo divulgação de compras, ele vai acabar recebendo, aos poucos, todas as outras modalidades. No nosso caso, pregão, por enquanto, tá? É o divulgação de compras, beleza? Bom, qual o link para acessar o portal? Vamos lá, ó. Acessa comigo aqui. Vamos entrar no compras.sp.compras.sp.gov.br No nosso portal, nós temos aqui uma notícia. que fala para a gente conhecer o ambiente de treinamento do sistema. Conheça o ambiente de treinamento do compras. Clique em saiba mais. E aqui dentro você tem um link que vai cair direto, direto, lá no ambiente de treinamento. Tá bom? Esse é o link, tá? Quem quiser acompanhar e estiver com dificuldade, eu vou pegar o link aqui e vou colocar para vocês aí no chat. Vamos colocar o link aí para todo mundo acompanhar. Beleza? O acesso fica direto. Beleza? Ok? Show. Vamos nessa, então. Vamos voltar aqui. Um outro caminho que não é aqui pelo menu superior aqui, é pelo botão criar. E aí eu estou criando do zero, começando agora, tá? A divulgação de uma licitação tradicional. Ou, se for no caso um registro de preço, seria uma licitação para SRP. Hoje nós vamos fazer uma tradicional. Ou aqui embaixo, no acesso rápido, eu também tenho a opção de acessar o menu, o sistema do divulgação de compras. Eu procuro nas páginas e aqui divulgação de compras. Esses menus todos, acesso rápido, botão criar, o menu superior, eles são dinâmicos. Ou seja, só aparece para você aquele ícone que você tem perfil para isso. Então, quem não tem, por exemplo, quem não tem perfil de fase interna, não vai ver o menu do ETP, não vai ver o menu do artefatos digitais, não vai ver o menu do gestão de riscos, certo? Isso daí. Quem não tem perfil do IRP, não vai ver o IRP. Então, por aí vai. Se você não tem perfil para divulgação de compras, você não vai ver o divulgação de compras. Para resolver esse problema, você precisa entrar em contato com o seu cadastrador para que ele te dê o perfil, certo? Mas você fala, olha, eu preciso do perfil para divulgação de compras, tá bom? É isso aí. Vamos lá. Beleza. Marcelo. Ao acessar o ambiente de treinamento, consta habilitação inválida, mas no treinamento da semana passada eu consegui acessar sem problemas. Bom, habilitação inválida, senha inválida, tenta verificar, tá? Acessa o ambiente de produção e verifica se a sua senha não expirou. Às vezes acontece isso. Quando a sua senha expira, tá? Informação importantíssima para todo mundo. Quando a sua senha expira, é muito importante, e aí começa a dar erro, né? Melhor coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é acessar o ambiente de produção. Lá ele vai avisar que deu o erro de senha, sua senha expirou, você renova, você troca a sua senha, tá? Faz a troca de senha, uma nova senha gerada, e aí pronto, você pode acessar o ambiente de treinamento, de habilitação, tudo, 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 aliás, de produção, tudo normal, tá bom? Então, façam isso. Beleza, Marcelo? Entra no ambiente de produção e troca a sua senha lá. Ele provavelmente vai avisar que sua senha deve ter expirado. Se não expirou, não tem problema, faz a troca que deve resolver o problema aí de habilitação inválida que você avisou a gente. Beleza? Ok. Vamos acessar o divulgação de compras, então. Menu, divulgação de compras. Eu sou, então, direcionado, vou dar um zoom aqui, beleza, agora vai ficar bom. Bom, eu sou, agora, então, direcionado para o Ciasgnet, que é esse sisteminha laranjado, tá? É que é o divulgação de compras, no módulo divulgação de compras. Fique muito atento, você tem que ver qual ambiente você está logado. Nesse caso, eu estou em ambiente de treinamento. Preste atenção, porque, eventualmente, se você publicar alguma coisa aqui em ambiente de produção, isso vai parar em tudo quanto é lugar. Isso vai para o PNCP, de forma automática, isso é gerado uma publicidade. Isso vai para o Tribunal de Contas, isso vai para todo lugar. Isso vai gerar avisos de proposta para fornecedores. Preste atenção, não faça publicação em ambiente de produção. Tá? Esse erro já aconteceu, e a gente precisa tomar muito cuidado. Observe se você está em ambiente de treinamento. Essa informação do ambiente, ela sempre vai aparecer aqui para você. Tá bom? É só tomar cuidado para não fazer nada que a gente está fazendo aqui em ambiente de produção. Vamos lá. Então, vamos incluir uma licitação tradicional. Beleza? É um pregão. Aqui, basta a gente ir preenchendo os campos que são solicitados. Não tem muito segredo, não. É um cadastro básico inicial da licitação. Pregão. Número da licitação. Vou colocar aqui o 2111. Esse número é o número gerenciado pela sua própria unidade. Tá bom? Então, às vezes, normalmente, o que é utilizado muito é o número sequencial da licitação. Então, é uma licitação do pregão 1 de 2023, depois o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e por aí vai. Tá bom? Então, é o mais usual. Esse número, ele é aberto, por enquanto, nesse módulo. No outro módulo novo, divulgação de compras, esse número é gerado automaticamente. Tá? Que é mais parecido com o que tem aqui hoje no estado de São Paulo. Beleza? Lei 14.133, é um pregão eletrônico, e nós vamos fazer um modo de disputa aberto e fechado hoje. Critério de julgamento. Por ser um pregão, necessariamente é menor preço ou maior desconto. Tá? Se fosse uma concorrência, só de curiosidade, ó, concorrência eletrônica. Eu tenho a possibilidade de fazer maior retorno econômico, melhor técnica, o conteúdo artístico, menor preço ou maior desconto, e técnica e preço. Tudo isso de forma eletrônica. Tá? Então, o compras, ele tem todos os critérios de julgamento para aquisição previstos na 14.133. Não tem apenas o maior lance, que seria leilão. Tá? O leilão, então, não tem no compras. O resto, previsto na 14.133, está tudo aqui. Vamos lá, vamos continuar o nosso pregão. Então, pregão, aberto e fechado, menor preço ou maior desconto. Tipo de objeto. Vamos fazer aqui para serviços comuns. Beleza? Então, tá. Número do nosso processo. Esse é o número do processo SEI, ok? É o número do seu processo administrativo vinculado à sua licitação aqui. Então, nós colocamos o número do nosso processo. Valor total dessa aquisição aqui. 750 mil reais. E nós vamos fazer dois itens aqui de serviço. Certo? Vamos lá. limpeza interna do edifício-sede da Secretaria de Gestão e Governo Digital. Estado de São Paulo. Bom. CPF do responsável, ele vai pedir sempre, tá? Isso aqui é um outro ponto importante. O que que acontece? É extremamente importante que vocês observem que compras do sistema, nesse ponto aqui de responsável, ele faz sempre uma verificação junto à Receita Federal, tá? Então, ele faz uma integração. Ou seja, se você colocar um CPF falso, ele não vai aceitar. Um CPF que esteja com irregularidade, ou seja, às vezes, a pessoa faleceu, né? E aí tá o CPF ali, a Receita não vai deixar passar. Porque vai apresentar que o CPF daquela pessoa consta como inválido, ou como dado baixa, ou como apendência. Então, isso é muito importante. Aqui, sempre você vai ter que ter um CPF válido, que é, obviamente, do responsável pela autorização da sua contratação aqui. É o CPF da autoridade competente, tá? Então, é só um aviso mesmo, para que as pessoas, ao receber uma notificação dessa, entendam que a validação por trás desse CPF tem uma vinculação com a Receita Federal. Isso é importante, porque aí, quando você se receber algum tipo de erro, alguma informação, já pode saber que é, eventualmente, alguma inconsistência. Ou o número tá errado também, né? Ou alguma inconsistência desse CPF junto à Receita. Vamos colocar um CPF aqui, Fake, tá? Esse aqui é falso, em ambiente de treinamento, tá? Então, ele vai me dar um nome completamente falso, tá bom? Função é autoridade competente, nesse caso aqui. No meu órgão, é o ordenador de despesa. Pronto, salvei. Está feito agora o cadastro inicial. Pronto. O que eu faço agora? Agora, nós vamos entrar nos detalhes dos itens dessa licitação, certo? Então, cadastrei meu pregão. Gente, até agora não mudou nada do que a Charlie falou, né? Na semana passada. Mas a gente repete de novo, para quem tiver dúvida, ver tudo bonitinho desde o começo, tá? Então, vamos lá. Incluir a licitação. Agora, eu vou descer a página. Contar tudo aqui que a gente escreveu. E eu tenho agora aqui embaixo os itens. Então, vamos acessar os itens aqui da minha contratação. Foram informados dois itens lá no cadastro inicial. Então, agora, e o nosso objeto é limpeza, né? A gente começou a fazer uma licitação de limpeza aqui. Então, nós vamos incluir os nossos itens. Beleza? Limpeza. Enter. Serviços. Vamos procurar agora aqui a limpeza do nosso prédio. Prestação de serviço de limpeza e conservação de áreas internas. Doze horas diurnas, segunda a sexta. Ó, vamos ver se tem esse aqui. Vamos ver. Achei o nosso serviço de limpeza aqui. Eu vou fazer a licitação por metro quadrado. Seu microfone fechou. Obrigado. Alguém mutou aí, todo mundo. Fui no meio. Obrigado. Vamos lá. Então... De novo, Diego. Vamos lá. Eu já incluí, então, a área interna. Agora, eu preciso incluir a área externa, tá? Dois itens. A área interna e a área externa. Vamos voltar aqui. Vamos procurar pela área externa. Aliás, eu incluí foi a área externa ou interna? Agora eu não lembro. E agora? Será que... Como é que eu faço para saber se eu incluí ou não incluí um item? Eu vou aqui no meu carrinho e verifico qual item que eu incluí. Bom, eu incluí de áreas internas, tá vendo? Então, volto aqui. Vamos voltar. Continuar pesquisando. E vou para a área externa agora. Tá aqui em cima, ó. Área externa. Doze horas diurnas. Segunda. Aliás, esse aqui é... Segunda domingo. Vamos ver se tem de segunda a sexta. Áreas externas. Quarenta e quatro semanais. Fachada em vidraçada. Esquadria externa. Fachada. Hospitalares. Hospitalares. Outras necessidades. Aqui. Áreas externas. Doze horas noturnas. Segunda a sexta. Doze horas diurnas. Cadê? 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 Segunda a sexta. Outras... Aqui áreas externas. Segunda a sexta. Outra oportunidade diurna. É esse. Beleza. Vou selecionar. Metro quadrado por mês. E vou adicionar. Aqui no meu carrinho. Eu tenho a opção, inclusive, de ordenar os meus itens. Ó, eu posso arrastar e levar um pra baixo e um pra cima. Eu quero o diárias internas primeiro. Tá? No meu termo de referência tá o diárias internas. Então, eu vou colocar assim. Isso aqui é uma funcionalidade excelente pra quando você tem uma... Centenas de itens. Tá? Beleza. Vamos lá. A Maria perguntou se nesse caso eu poderia ter duas empresas vencedoras. Vamos chegar lá agorinha. Vamos adicionar aqui ao CiasGnet agora. Terminei de incluir os itens. Vou adicionar ao CiasGnet. Pronto. E agora? Eu tenho, então, dois itens. De área interna e área externa. E agora entra a pergunta da Maria. Tem que tomar cuidado. Nessa situação, é exatamente o que você tá prevendo aí, viu, Maria? Eu vou ter dois fornecedores possíveis. Se a mesma empresa não ganhar, isso é um problema. Não é interessante pra administração. Eu não posso parcelar esse objeto aqui. Vai dar confusão. Isso daqui tem que ser uma empresa só pra prestar o serviço de limpeza de área interna e externa. São os mesmos materiais, é o mesmo equipamento. É um combo só. É um produto, né? Uma solução só de limpeza. Então, como que eu faço nesse caso? A gente precisa agrupar esses itens. Beleza? É isso. Então, deveria ser um lote único. E aí, a gente vai fazer, então, aqui um grupo, né? Um lote de itens, tá? Nas informações dos itens, a gente já tem uma coluninha aqui. Grupo. Tá? E você pode ir incluindo grupos e ir agrupando esses itens, deixando itens isolados, outro grupo e por aí vai. Nós vamos criar esse grupo aqui daqui a pouquinho. Antes da gente criar esse grupo, a gente só vai completar os dados dos nossos itens, porque senão eles vão ficar com essa coluna consistência aqui, ó. Se o item tá consistente, marcado como não. A nossa licitação só vai pra frente se todos os meus itens estiverem consistentes. Ou seja, aqui tem que ser sim pra tudo. Tá bom? Então, vamos arrumar isso daqui. Depois que a gente organizar tudo isso daqui, a gente vai criar o grupo. Beleza? Vamos lá, então. Primeiro item. A gente clicou lá pra acessar o item. A gente confere as informações. É um produto de limpeza e conservação de áreas internas, de segunda a sexta. Tem uma descrição aqui que, para serviços e alguns materiais genéricos, tá? Que são com descrições bem genéricas, o sistema nos permite completar ou editar essas informações. É o caso aqui que a gente tem agora de serviços de limpeza. Então, serviço, ele permite que eu faça essa adequação de detalhamento. Então, eu vou mudar um pouco aqui. Primeiro, eu vou corrigir esse erro. Então, áreas internas, tá? Com um tracinho lá, agora tá certinho. Limpeza e conservação, áreas internas, 12 horas diurnos, segunda a sexta-feira. E eu vou colocar qual que é a produtividade que eu espero já aqui. Produtividade de 600 metros quadrados. 600 metros quadrados. Pronto. Tá? Coloquei porque é o que eu espero. Eu espero aqui 600 metros quadrados. Foi o que o meu estudo preliminar apontou, né? O meu termo de referência ratificou que o que a gente precisa. Aqui, de acordo com as características do nosso local, é uma produtividade de 600 metros quadrados aqui por dia. Beleza. Então, tá colocado aqui. O nosso unidade de fornecimento é de metros quadrados por mês, tá? Lá na disputa, nós vamos colocar o valor. Vai ser por valor unitário. Então, vamos voltar aqui, tá? Volta tudo. Volta tudinho. Vamos aqui no item anterior. Vamos mudar isso aqui. Obrigado, viu, Luiz? É valor unitário. É valor total mesmo aqui. Tá? Esse negócio de valor total e unitário tem... Nossa. Lá no novo divulgação de compras é valor unitário. E aqui é valor total ainda. E na fase de disputa é valor unitário de novo. Então, vamos lá. Aqui é 400 mil. Pronto. 400 mil reais. São 50 mil metros, que dá o valor total de 400 mil reais. É isso aí. Beleza. Agora sim. Vamos salvar. A quantidade formada do item é maior quantidade de 10 mil. Ok. É isso mesmo. São 50 mil metros. Tá? Beleza. Vamos fazer de novo a alteração? Eu simplesmente voltei no item. Tô nele aqui, ó. Item 1. Acessei o item. E escrevi o valor total. 400 mil reais. Tá? Beleza. Vamos pro item 2. Item 2. Próximo item. Então, eu tenho. Beleza. Aqui eu não tenho valor diurno e noturno. Eu tenho áreas externas e internas. Ambas são 12 horas diurnas. De segunda a sexta. Beleza? Então, a gente colocou primeiro a área interna. Que eu tenho a produtividade de 600 metros quadrados. E agora eu quero fazer também para áreas externas. com a minha produtividade agora. É de 1.200 metros. 1.200 metros quadrados. Tá? É a produtividade esperada que eu tenho aqui. Ok? Beleza. Para esse item, sobrou os 350 mil lá. 350 mil reais. E eu tenho aqui. 30 mil metros quadrados. Opa. 30. 30 mil metros quadrados. Beleza? Então, vamos lá. Critério de julgamento. Menor preço. Não tem benefício. Não tem grupo ainda. Variação monetária. O intervalo. Tem que lembrar muito disso aqui, ó. O intervalo entre lances. Apesar de eu estar colocando aqui o valor total. Ele vai se dar pelo valor unitário. Certo? Intervalo entre lances vai se dar pelo valor unitário. Então, é muito importante. Que a gente coloque o intervalo coerente com o valor unitário do que a gente vai fazer. Certo? Então, ó. Se eu tenho. 30 mil metros quadrados. O valor total da minha licitação é 350 mil reais. Eu estou falando aqui de 11,66 reais o metro quadrado. Tá? Nesse sentido. Eu não posso colocar um intervalo mínimo entre lances aqui de um real, por exemplo. Porque senão, cara, vai lascar tudo. Nesse caso, como o meu valor unitário é de 11 reais, igual era o outro lado de 8 reais. O meu intervalo mínimo entre lances aqui vai ser de 5 centavos também. Ok? Pronto. 5 centavos. Tá? Outra alternativa seria colocar o intervalo mínimo em percentual. De modo que o sistema vai calcular sempre o percentual a 1%, 0,5%. Para que ele faça o cálculo do intervalo mínimo entre lances. Que é a diferença em que um fornecedor pode dar um lance do outro. Tá? Ele não pode dar um lancezinho para ficar ali naquele negócio. Ele tem que cobrir realmente a diferença do intervalo mínimo entre os lances. Beleza. Salvei. Sim, é maior que 10 mil. É isso mesmo. Opa, valor sigiloso? Não. Salvei. Bora. Bora. Itens... Aí. Itens salvo. Pronto. Então, agora eu tenho a área interna, a área externa, os valores totais. 400 mil reais para a área interna, 350 mil reais para a área externa. Certo? As suas respectivas quantidades. 50 mil metros quadrados de área interna e 30 mil metros quadrados de área externa. O que que acontece aqui, tá? É muito importante esse ponto. O sistema, ele não tem, não tem informação de valor, de prazo. Então, assim, você não tem aqui a periodicidade. Eu não sei, até agora a gente nem falou aqui, se eu estou fazendo uma licitação para ter um contrato durante um ano, durante um mês, durante cinco anos, dois anos, eu não sei qual é o valor total, a que se refere esse valor total. O que que a gente fez aqui, tá? Simulação. Ou eu coloquei esse aqui como um exemplo de valor unitá é mensal mesmo, de modo que os 50 mil metros quadrados que eu tenho de área interna, mais os 30 mil metros quadrados de área externa, são por mês. E aí, o que acontece é que a minha licitação, ela vai ser 750 mil reais por mês. Ou, tá? Eu tenho aqui 5 mil metros quadrados de área externa e 3 mil metros quadrados interna, né? E 3 mil metros quadrados de área externa. E aí, eu multipliquei isso por 10 para ter um contrato de 10 meses. E aí, a minha licitação passou a ser de 750 mil reais para 10 meses, por exemplo. Entenderam? Então, a gente multiplica a periodicidade, tá? Para fins de sistema aqui. Para que eu tenha reserva durante o ano inteiro, por exemplo, eu multiplico a minha periodicidade na quantidade, tá? E aí, sim, eu tenho agora o valor total da minha licitação para o período que eu quiser aqui, certo? Então, durante um ano, seriam 50 mil metros quadrados interno e 30 mil metros quadrados externo. Beleza? Bom demais. Entendido. Então, vamos seguir. E agora, como é que eu faço para que eu não permita que duas empresas possam ganhar esse item aqui? Então, eu preciso que seja uma empresa só e a gente precisa agrupar, né? Então, vamos aqui, então, voltar lá. Aliás, descer. E aqui embaixo, eu já tenho a informação de grupos. Beleza? Então, eu vou criar os grupos agora. Quando eu acesso o menu de grupo, eu não tenho nenhum grupo criado. Eu preciso cadastrar um grupo. Então, vamos formar um novo grupo aqui. Grupo que não tem benefício. Aqui, ó, é extremamente importante vocês entenderem que eu só posso agrupar itens com o mesmo tipo de benefício para micro e pequenas empresas. Então, eu não posso, no mesmo grupo, ter um item que ele é exclusivo para micro e empresas e um outro item que não é. Tá? Eu junto os dois e aí, a partir desses dois itens, eu começo a analisar se o grupo inteiro tem ou não tem benefício para micro e pequenas empresas. Para isso, todos os itens têm que ter o mesmo critério. Então, todos os itens têm que ter o mesmo tipo de benefício. Certo? No nosso caso, os dois itens não têm benefício. Tá? Os dois ficaram acima de 80 mil. Então, é uma licitação sem benefício nenhum. Então, marquei que não tem benefício. Clica aqui em pesquisar. Ele vai me trazer todos os itens que não têm benefício. E aí, eu vou marcar os itens, nesse caso, um e dois, e vou agrupá-los em forma justificativa. O objeto não pode ser parcelado por contemplar uma solução única de limpeza predial. Finalizar a formação do grupo. Aí, ó, será formado um grupo com dois itens no valor total estimado de R$ 750 mil. Confirma? Ok. Pronto. Cristiane, o seu não abriu aba pesquisar? Então, você entrou lá no menu, tá escrito manter grupo. Dentro do grupo, você clica em formar novo grupo. Ao formar novo grupo, você seleciona o tipo de benefício e aperta o botão pesquisar logo abaixo. Acompanhou? Ao pesquisar, ele vai trazer os itens que estão disponíveis com esse critério, que é sem benefício. Viu que a gente já incluiu aqueles, os dois itens no outro grupo? Então, ao criar esse novo grupo aqui, não tem nenhum item compatível. Beleza. Vamos voltar. Vamos voltar aqui para os grupos. Vou verificar como é que está o meu grupo. Então, eu tenho um grupo. Número do grupo, grupo 1, que é o objeto de limpeza. Não tem participação preferencial para a minha app. Eu vou entrar, confirmar se está tudo certo. Beleza. Beleza. Vamos voltar lá nos itens. Ok. Os meus itens agora estão no grupo 1, tá vendo? Item do grupo 1. Grupo 1. Beleza. Essas informações agora já são suficientes para que a gente possa publicar a nossa solicitação. Porém, eu vou continuar um pouquinho mais aqui com vocês para apresentar outras opções, outras informações que são importantíssimas aqui para a gente. Dentro do nosso item, então, se a gente descer um pouquinho, acessei o item 1, vou descer. E eu tenho agora dois campos importantes. Local de entrega e pesquisa de preços. Tá? São opcionais para a licitação da 14133, mas vamos inserir aqui pelo menos o local de entrega. Local de entrega, ele traz para mim a informação do meu item. Eu posso pesquisar por código do município do Compras ou pelo próprio município. Beleza. Vamos pesquisar aqui pelo município. São Paulo. Pesquisar. Ele trouxe para mim uma relação de vários São Paulos que tem por aí. Então, eu quero São Paulo, SP. Selecionei. Os 50 mil são para São Paulo. Ah, ele já cadastrou. Está cadastrado aqui. Mas eu poderia colocar dois, três, quatro locais de entrega. E aí, ele cadastraria para mim. Próximo item. O item 2. Beleza. Já está aqui também. São Paulo, 30 mil. Esse município aqui, que já foi cadastrado, é o município da minha UASG. Certo? Então, a sua UASG, ela já vai vir cadastrada aqui. Se você, eventualmente, para o mesmo item, tem dois locais de entrega distintos, você pode dividir e colocar esses locais de entrega aqui. Bom? Beleza. Vamos lá. Pesquisa de preços. Você vai inserir aqui os preços estimados e os fornecedores que te mostraram, que te apresentaram esses preços estimados. Tá? Os manuais do sistema, aqui tem um usuário perguntando. Os manuais do sistema já existem. Certo? E vocês podem acessar. Mas, não obstante a isso, Patrícia, se eu não me engano, vão existir manuais operacionais específicos para o estado de São Paulo. Sim. Tá? Eles vão ser montados e apresentados aqui, até por uma força normativa. Então, algumas normas novas do estado de São Paulo que estão saindo, são normas que estão direcionando, né? Algumas atribuições, algumas ações, conforme o manual operacional do sistema. Então, vai ter, sim, alguns manuais específicos para o estado de São Paulo. Tá bom? E aí, à medida que esses manuais forem sendo confeccionados, eles vão ser disponibilizados no nosso portal. Compras.sp.gov.be. Vamos lá. Vamos continuar. Então, você pode inserir pesquisa de mercado aqui e ele vai trazer, você vai inserindo os fornecedores eventualmente que publicaram, que forneceram preços para você. Tá? Essa funcionalidade aqui da pesquisa, ela não é obrigatória também. Beleza? Vamos lá, então. A gente incluiu a licitação, criou os grupos, colocou os itens, colocamos o local de entrega e agora, a última coisa que a gente tem que fazer agora é preparar para a divulgação. Então, a gente volta para a nossa licitação. Beleza? Tá tudo já organizado, confirmado, valor correto, tudo certinho. Próximo passo. Gerar relação de itens. Bom, vamos gerar relação de itens. Quem tiver com dificuldade de acompanhar, pessoal do trabalho chama, né? Acontece alguma coisa, não se preocupem, vai estar gravado. Vocês podem acessar depois e a gente vai dar todo o apoio a vocês também. Vamos lá. Viu os nossos itens? Gerar relação de itens. Pronto, a relação de itens foi gerada. Nosso próximo passo é transferir o edital. Então, a gente vai fazer o upload do edital e dos anexos, tá? Todos de uma vez só. Então, a gente vai escolher o arquivo aqui. Vamos ver aqui em downloads. Esse documento, por exemplo. Ao inserir, ele já faz o upload do documento, que é o nosso edital, já com os seus anexos. E eu vou transferir esse edital. Pronto, foi transferido para o ComprasNet. Isso significa que seu edital já está no banco de dados do sistema. E a partir do momento que a gente publicar essa licitação aqui, o nosso edital vai agora para a praça, tá? Ele vai ser divulgado. Beleza. Incluir aviso. Já transferi o edital. Agora eu vou incluir o aviso. Onde eu vou informar exatamente as datas que eu preciso para esse certame. Então, vamos lá. Data de divulgação. Eu posso divulgar o meu edital apenas no dia seguinte ao dia que eu estou hoje, tá? Por quê? Porque eu preciso de um prazo para divulgação no diário oficial. Então, eu não posso colocar hoje como data de publicação, de divulgação. Tem que ser pelo menos amanhã, tá? Então, amanhã, 22 do 11. CPF do responsável. Vamos pegar lá o nosso CPF fake e função pregoeiro, tá? Esse rapaz aqui, essa pessoa, ela é a responsável pela divulgação do aviso, certo? Se você mandar o arquivo errado, tem como excluir e incluir de novo? Tem. Tem sim. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. E a divulgação para unidades que não são da União, ela não é no diário oficial da União, obrigatoriamente. Você pode publicar se quiser, mas não é obrigatório, tá? Então, não vai para o diário oficial da União, para unidades que não são do Executivo Federal. Bom, então, essa divulgação, ela acontece no PNCP. Isso é que é o mais importante. Divulgação, ela acontece no Portal Nacional de Contratações Públicas. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que a gente vê isso lá. Beleza? Data de disponibilidade do edital. Mesmo dia da publicação. Então, a partir do dia 22, das 8 às 18. 8, direto, ou 17, ou 17, das 8 às 17. Logradouro, município de São Paulo, DDDs. Isso aqui são informações para quem quiser fazer a retirada de edital físico. Hoje, pela 14.33, inclusive, isso nem existe mais, né? Tudo está disponível no PNCP, inclusive os arquivos. A própria disputa é eletrônica, tá? Entrega das propostas no site do Compras. E a abertura da licitação, nesse caso, no mínimo, 10 dias. Certo? Então, vamos contar. Inclui o último dia, não inclui o dia de divulgação. Então, dia 22 que eu vou publicar, não conta. Primeiro dia, 23, 24. Volto aqui, 25. Aliás, dia 1, no dia 23. 2, dia 24. 3, no dia 27. 4, 5, 6. Dia 30 de novembro. 7, dia 1. 8, 9, 10. 10, quarta-feira, dia 6. E aí, décimo dia é o prazo mínimo para divulgação de serviços. Para bens, são oito dias, tá? Para serviços comuns, são 10 dias. Então, abertura da minha licitação vai ser dia 6. E eu quero fazer abertura às 10 horas, que é o que está previsto no meu edital. Salvo o aviso. Foi incluído com sucesso. Se por algum acaso você errar algumas dessas datas, o sistema vai dar erro e vai te impedir para que você não faça a publicação de forma equivocada. Tá bom? Vamos seguir. Então, coloquei todas as datas, salvei o aviso. Agora eu vou disponibilizar para divulgação. Feito isso, ele vai me informar que foi disponibilizado no PNCP. Ah, revisa, disponibiliza, vai disponibilizar, ok. Ele vai... Pronto. Esse aviso será divulgado no PNCP na data do dia 22. Beleza? O que acontece? Amanhã, amanhã, ele vai divulgar no PNCP, vai divulgar no Compras.net, e a partir de amanhã eu posso ver o meu edital, posso ver a publicidade no PNCP e tudo mais. Só que nós estamos em um treinamento. Não temos tempo para ficar, para esperar até amanhã. Nosso encontro aqui é hoje. Então, existe uma funcionalidade exclusiva para ambiente de treinamento, tá? exclusiva para treinamento, para que você possa praticar, que é você fazer a simulação de publicação de aviso. Então, eu vou aqui simular a publicação do meu aviso, certo? Vamos pegar o nosso pregão. 21. Diego, o seu microfone está mudo. Obrigado. Então, eu vou simular a publicação, e aí, quais são as novas datas? Aí, agora eu vou de trás para frente. Então, a abertura da minha licitação vai acontecer hoje, dia 21 de novembro. Gente, fiz uma besteira. Às 10 horas, só que já foi. Tá? A data da disponibilidade do edital vai acontecer, já aconteceu, na verdade, dia 1º, às 8 horas, e a data da divulgação, dia 1º, foi feita a divulgação. Quando eu faço essa simulação, eu estou retroagindo todas as datas do sistema. Tá? E aí, ele me permite fazer essa publicidade aqui, dia 1º, e aí, a abertura ficou para hoje, dia 21, às 10 horas. E errei, não era 10 horas, eu preciso programar isso aqui agora para as 15 horas, por exemplo, 15 e 5. Então, como é que eu faço? A gente vai entrar aqui na nossa licitação, e vai alterar a nossa licitação, já que ela ainda não foi publicada. Tá? Então, 21, 11. A mesma coisa... Pronto. Vamos alterar aqui, vamos mudar a data do aviso. Cliquei em alterar. Desce. Gerar relação de itens. Lá no finalzinho. Gerar relação de itens. Transferir edital. Vamos pegar o nosso edital aqui. Posso trocar o arquivo, se eu fiz ele errado. Transferir. alterar o aviso de licitação. E vou mudar a data agora. Então, a data vai ser às 15 horas e 5 minutos. Salvei o aviso. Beleza? Disponibilizar para divulgação. Confiro. Disponibilizar. Ok. Disponibilizou. Agora ele vai aparecer para mim, lá no PNCP amanhã, tudo de novinho. Vamos aqui, no simular publicação. Vamos agora retroagir esse negócio. 21, 11, pregão. Vamos de novo. Às 15 e 5 vai abrir. no dia de hoje, no dia de hoje, eu vou colocar pelo menos 10 dias úteis para trás, no dia 21. Então, vou colocar dia 1º, dia 1º. quando eu simular, quando eu simular, é como se eu tivesse publicado já. Então, ele vai encaminhar todas as informações aqui para o PNCP, para tudo quanto é lugar que precisa, para o compras. Então, foi simulada a divulgação do aviso. Agora, eu já tenho aqui o ID da contratação no PNCP. Aos nossos ajudantes, peço que acessem o sistema e apresentem, criem propostas, por gentileza, aqui, para esse pregão 21, 11. Bom, quem puder, do nosso, da nossa equipe de apoio, agradeço. Vamos ver, então, aqui, como é que está esse pregão no PNCP. Eu posso simplesmente pegar esse número, que está aqui no compras, tá? Vamos acessar o PNCP, em ambiente de treinamento. Então, treina.pncp.gov.br, tá? Se fosse um ambiente de produção, era só pncp.gov.br. Vou consultar aqui, vou colocar aquele identificador enorme que o PNCP gerou, marco todas e mando pesquisar. Achou o edital 21, 11, 2023. Está aqui, publicado. Isso aqui é o que acontece em ambiente de produção também, tá bom? Então, está aqui, publicado, os dois itens, um valor de 8 e o outro valor de 11,66. Está vendo? O sistema, ele calculou o valor unitário, o valor total, a quantidade, os detalhes do meu item, é metro quadrado por mês, está tudo bonitinho, do jeitinho que a gente cadastrou lá. Tá bom? Então, os nossos arquivos, estão aqui, aquele arquivo que a gente inseriu, certo? Que é o tipo edital, tem o histórico de tudo que foi feito, foi só incluído esse aviso, data de divulgação ficou como do dia 1º, tudo bonitinho. E a data de abertura vai ser hoje, às 15 horas, 15 e 5. ok? E agora? Agora, terminou esse trabalho? Volta lá na área de trabalho, vamos ver aqui, vamos entrar de novo, já caiu minha sessão. Volto aqui na área de trabalho, e eu tenho o nosso pregão, deixa eu dar um zoom aqui, fechar isso aqui, o nosso pregão, ele já apareceu aqui, ó, com o primeirinho da lista, tá? Para quem é adiente de contratação, pregoeiro, já apareceu aqui, com a próxima etapa, o que eu preciso fazer agora? Configurar a sessão pública, toda vez. Então, eu vou configurar a sessão pública aqui, ó, não tem proposta ainda, por favor, cadastrem as propostas aí, por gentileza, tá? Não tem proposta ainda, e eu posso fazer a configuração da minha sessão, como? Eu posso ver a quantidade máxima de itens, que vão abrir ao mesmo tempo, eu posso ver a data de abertura, do sistema, que é, se eu quero colocar um aviso prévio, ou não, tá? Por exemplo, se eu colocar um aviso prévio aqui, de um minuto, significa que às 15h05 vai abrir a sessão, e o sistema vai dar um aviso, dizendo que no prazo de um minuto, será aberta a disputa. A disputa não se inicia automaticamente, após a abertura da sessão, certo? Então, você pode fazer isso aqui, para que dá um tempo dos fornecedores estarem logados, etc. Lembrando que nós estamos no modo aberto e fechado, então, serão 15 minutos de disputa direto, tá? Eu vou colocar aqui, um minuto mesmo, para a gente visualizar isso, tá? Tempo para intenção de recursos, 10 minutos, conforme está o edital, nunca se esqueça disso. Período de abertura dos itens, é, das 8h às 18h, e eu quero parar para o almoço, se quiser, tá? Das 13h, das 8h às 12h, das 13h às 18h, por exemplo. Estou criando o intervalo para o almoço aqui. Tá? Por quê? Porque os itens, eles abrem para a disputa automaticamente. Então, a partir do momento da hora de abertura, vai ter item abrindo. Se eu tivesse aqui 50 itens, o sistema ia abrir de 20 em 20, durante todo o dia, até que encerre o último, a abertura do último item, no máximo às 18h. Depois das 18h, ele não abre mais, suspende a sessão, e aí retoma no outro dia, onde ele abre novamente e continua com a sessão pública. Tá? Então, o sistema, ele faz tudo isso automaticamente. E a gente pode fazer uma configuração dos nossos itens também. Por exemplo, eu posso priorizar algum item. Se eu tivesse uma relação enorme de itens aqui, eu poderia sinalizar aqui na bandeirinha, e eu priorizo para que um item seja aberto primeiro, mesmo que seja o item 50, por exemplo. Tá? Então, essa funcionalidade é para que eu visualize, para que eu faça o tratamento desse item primeiro. Olha, esse item é mais prioritário, por favor, vamos cuidar dele e tudo. Abre primeiro, vai para a disputa, julgamento, habilitação, adjudicação, homologação, tudo sozinho lá na frente. Todos os itens do compras, eles são independentes. Então, você pode fazer o seu processo, o fluxo todinho, de forma independente no sistema. Tá bom? Vamos ver se já tem propostas aqui. Vamos ver aqui, ver se alguém deu proposta. Opa, agora sim, já tem propostas cadastradas. Vamos ver, vamos ver. Agora, o que a gente faz é aguardar um minutinho aqui para o pessoal poder fazer o cadastramento das propostas, ver se está tudo certo. 21.11. De 2023. O nosso, o nosso pregão eletrônico aqui, ó, tem a, eu vou colocar uma outra tela aqui, pessoal, só para a gente, ó, tem uma pessoa que eu estou logado como fornecedor, tá? E aí, eu estou fazendo a pesquisa do nosso pregão. Nosso pregão da UASG 99000, tá aqui. Tem alguém que está fazendo junto. Eu vou ser um cara bonzinho e eu vou dar proposta nessa licitação desse cidadão aqui que publicou, que vai abrir, já abriu, perdeu, perdemos o tempo. Então, volta aqui, ó, a sessão pública abriu, não dá para dar mais proposta, tá? Quando acontece isso, o fornecedor não pode mais dar proposta e aí agora a gente vai acompanhar a sessão pública, beleza? Sessão pública aberta, o sistema deu o aviso, aqui, ó, tá correndo o relógio, aberto e fechado. São 15 minutos aberto, mais 10 minutos aleatório, depois a proposta fechada para o primeiro e os melhores colocados dentro dos 10%. Beleza? Não está compartilhada a tela? Calma aí. Vamos compartilhar, então. Tá? Agora sim. Oi? Vamos lá. Valeu. Modo de disputa aberto e fechado. Foram 15 minutos de proposta, mais 10 minutos aleatórios e por fim, um modo fechado que vão somente o primeiro colocado e aqueles que estão até 10%. Se não tiverem no mínimo 3 fornecedores dentro dos 10%, o sistema vai chamar o primeiro e mais 3, tá? Independente do valor. Você pode definir a quantidade de itens para enviar lance sim lá na sala de disputa. O sistema, ele traz de forma previamente definida 20 itens, mas você pode mexer nessa quantidade para abrir de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, 4, 5. E aí, o que vai acontecer? A gente tem aqui 15 minutos mais um aleatório. Quando o primeiro item encerra o aleatório e encerra a fase fechada, primeiro, na hora que ele encerra, abre outro item. Então, você sempre vai ter a quantidade de itens que você definiu em disputa. Certo? Tá? Não existe, pela lei 14.133, análise prévia de propostas. Não existe. Certo? Então, é por isso, é por isso que a sessão pública abre automaticamente. Pela 14.133, só se faz análise de proposta do primeiro colocado. Ou seja, eu só faço isso depois que eu definir quem é o primeiro colocado. Então, isso é exclusivamente na etapa de julgamento. Não tem mais análise prévia de propostas. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui como é que está essa situação. Então, eu tenho nenhum item aguardando disputa, um, que é um grupo, um grupo de dois itens em disputa e nenhum encerrado. Eu vou expandir os meus itens. Eu tenho o item 1 e o item 2 e eu consigo visualizar as propostas de cada um deles aqui. o item 1 foram quatro propostas, certo? Quatro propostas no valor de 6, 7,50, 7,80, 7,90. O item 2 também foram as quatro propostas no valor de 9,50, 11,30, 11,50 e 11,50. Tá? E eu vou olhar os lances, melhores valores. Foram dois lances aqui, 9,27, 11,30, 11,50 e eu posso ver todos os lances também. Tá? Toda vez que a tela vibra é porque alguém deu lance. Beleza? Oi, Diego, tem uma pergunta. Voltei. A internet me deu uma rasteira. Escuta, tem uma, tem uma, uma pergunta no chat. Me desculpa se eu comi alguma aí, tá? Mas é que eu tava realmente deslogada aqui, ó. Falando se no grupo tiver 100 itens, a empresa tem que dar lance pro valor unitário pra cada item. É. Não sei se você já respondi, tá, Diego? Me desculpa se você já tinha o IRS. Não, não respondi, não. No compras, você não tem, você não tem como fazer um, uma análise, um lance, né, uma disputa pelo valor global, pelo valor do grupo. É sempre unitário, item a item, mesmo quando está agrupado, tá? Então, a cada item, ele vai fazer a disputa em cada um dos itens, porque você, na hora que vai fazer o cadastro dos seus itens, pra cada item, você tem um valor estimado máximo. O fornecedor, ele vai disputar em cada um dos itens, e no final, aquele que ganhou no valor global do grupo, aí sim, ele, mesmo que ele tenha ficado mais caro do que o outro, do que um item ou no outro, é no final, o valor total do grupo que definiu o vencedor, mas é disputado item a item, tá? Item a item. Beleza. E não é simultâneo, todos os itens ficam em lance ao mesmo tempo, não, é de 20 em 20, no máximo 20 itens ao mesmo tempo em disputa. Aí o que vai acontecer é que vai sempre ser todos os itens daquele grupo, primeiro, se você tem 150 itens, 100 itens em um grupo e outros 50 itens isolados, primeiro vão de 20 em 20 todos os itens do grupo e depois de 20 em 20 os itens isolados, tá? Vamos lá. Ok. Estou vendo aqui que esse negócio está muito devagar. Eu posso acessar sempre aqui em cima algumas informações importantes do meu pregão. Primeiro, se for necessário, eu posso fazer a suspensão da sessão pública, aqui, tá? Se precisar, e eu paro a sessão, encerra-se apenas esses itens e aí cabo para tudo e a gente volta depois. Eu posso ver um quadro informativo e incluir avisos, impugnações, esclarecimentos. Isso eu faço durante o período em que eu estou recebendo propostas, tá? Então posso colocar avisos, posso registrar as impugnações que eu recebi, os esclarecimentos que eu recebi no período de recebimento de propostas, certo? E eu posso ver as informações do meu pregão, então informações gerais, as configurações da sessão pública que eu fiz, então foram 20 itens no máximo, vão ser itens direto das 8h às 18h, a intenção de recurso é de 10 minutos, etc. Tá? E eu tenho acesso ao chat aqui geral. Esse chat geral na lateral aqui, ele é um chat que eu mando mensagens para todos os fornecedores a qualquer momento. Então quem perguntou sobre o chat aí, tem um chat aqui nesse botãozinho e eu posso mandar uma mensagem. Esse chat, ele é sempre do governo para o fornecedor durante a disputa. O fornecedor não pode falar nada durante a disputa, até mesmo para não comprometer o sigilo, tá? Então, envio de mensagem. senhores fornecedores, por favor, deem lances. Disputa tá muito parada. Vamos lá. E aí você pode comunicar com os lembrem-se de observar o intervalo mínimo entre lances e é de cinco centavos. Estamos em modo de disputa aberto, fechado. Apenas o melhor colocado e aqueles com até 10% irão participar da etapa fechada. Deem lances. Pronto, você pode dialogar com os fornecedores e mandar mensagens por aqui, tá? E a disputa tá acontecendo. Então, a gente tem vários lances aqui. Você pode acompanhar. Então, vamos lá. Todos os lances. Olha, meu valor estimado tava em R$8,00. Eu já tô em R$5,20 e o pessoal tá descendo. Né? Beleza. Vamos pro item 2. Item 2. Meu preço estimado era R$11,60. Eu tô já em R$8,20. E aí, eu tô vendo aqui todos os lances dos fornecedores. Beleza? É possível ainda aqui no sistema eu fazer a exclusão de lances e propostas. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Algum fornecedor aí, por favor, dê um lance no item 2 aqui de R$3,00. Por gentileza, alguém dá R$3,00. Pronto. O que que acontece? Mergulhou o preço. Às vezes, esse cara deu um lance errado. Não era pra dar R$3,00. Ele, fornecedor do lado de lá, tem um período de 15 segundos pra poder excluir esse lance como sendo um ato que foi inválido, né? Como nós aqui do governo também temos essa prerrogativa a qualquer momento, tá? Então, eu posso vir aqui e olhar opa, esse lance aqui tá errado e eu posso excluir esse lance. Quando eu excluo esse lance, esse fornecedor ele volta pro preço anterior dele. Então, excluir o lance, a disputa volta pra R$8,20, tá? Então, tá aqui R$8,20 e aquele fornecedor que tava com R$3,00 ele saiu, provavelmente deve ser esse aqui, e aí o valor do último lance volta pra R$11,45. Bom? Então, isso aqui é muito importante, muito, muito importante. Como definir um lance errado? Eu já vou voltar nesses duas perguntas aí, só preciso um tempinho pra ler, mas como definir um lance errado? Olha só, não se preocupem em ter uma clareza muito grande nisso aqui, por quê? O lance errado, na verdade, ele é um lance que compromete o caráter competitivo do certame. Às vezes, isso é uma inexequibilidade clara, apesar de que o fornecedor ele é avisado quando ele coloca um lance menos de 50% do valor estimado, ele recebe um alerta, olha, você deu um lance muito baixo, é isso mesmo? E ele pode confirmar isso. E não se preocupem se você excluir um lance de um fornecedor. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui, vou excluir o fornecedor de proposta de 11 e 30. Por favor, os quatro fornecedores aí, fiquem ligados. Teve alguém que excluiu o próprio lance aqui. Esse lance aqui de 8 e 10 não fui eu que excluí, foi o próprio fornecedor que excluiu. Eu vou excluir esse lance, essa proposta aqui. O que o fornecedor pode fazer? Ele pode reafirmar, falar, não, não é para excluir. Eu estou excluindo essa proposta de 11 e 50. Excluí a proposta. Esse fornecedor, ele pode reafirmar e falar, não, não, não é para excluir, não. Eu quero participar. Esse preço é esse preço mesmo. Ele reafirma e se mantém na disputa. Você excluiu o lance errado, ele pode ir lá e dar esse lance novamente. Então, o que acontece é, não faça uso dessa ferramenta faltando um segundo para acabar a disputa. porque isso daí você tem que estar mais atento ao longo da disputa para eventualmente fazer algum tipo de saneamento nesse sentido. Tá bom? Então, não faça essa exclusão sem ter um mínimo de crivo do que você está fazendo. Mas a definição para a possibilidade de exclusão de preços aqui, de lances e propostas, ela se dá com base na licitações em lances ou propostas que podem frustrar o caráter competitivo. Exemplo, a gente está aqui numa licitação aberta e fechada e só vai para o modo fechado o primeiro preço, o primeiro colocado e os 10%. O que acontece se eu tivesse uma licitação por valor anual e o cara vem e cadastra uma proposta por valor mensal? então eu tenho aqui, sei lá, 10 milhões de reais, 12 milhões de reais por ano, né? E é o valor total da licitação. E na hora de cadastrar a proposta, o fornecedor cadastrou com 1 milhão, ele mergulhou o preço, ele está em primeiro colocado, só que aquele preço está frustrando o caráter competitivo. Por quê? Porque só vai para o modo fechado ele e os três que estiverem junto dele. Todos os outros que poderiam ir para o modo fechado não vão mais por conta desse erro. Então, nesse caso, você pode fazer a exclusão dessa proposta e desse lance sem problema nenhum, tá? Se esse fornecedor quiser voltar, ele volta para a disputa. Deixa eu, inclusive, ver aqui. Deixa eu ver aqui os itens. Aqui, aquele que eu excluí foi do item 2, né? Item 2. Aí, ele voltou, tá vendo? Eu tinha excluído a proposta eu tinha excluído a proposta ele reafirmou a proposta dele. Se eu não me engano, isso fica registrado no chat também. Ó, o lance no valor de 3 reais foi excluído pelo pregoeiro. A proposta no valor de 732 com lance no valor de 504 mil para o item G1 foi excluída pelo pregoeiro conforme parágrafo 4º artigo 21 da INC-73. Ó, caso queira manter a sua proposta para reingressar a fase de disputa clique em reafirmar valor. Isso aqui vai direto lá para o agente, para o fornecedor. A proposta com valor de 504 mil para o item G1 foi reafirmada pelo participante voltando a ser considerada na disputa. Aquele cara que tinha sido excluído ele voltou, tá? Então, essa funcionalidade ela é muito, muito de exclusão, né? Ela é muito tranquila, digamos assim, de ser utilizada, tá? justamente porque você agora você não pode fazer isso agora, né? Um segundo, acabou, pronto. Aí excluiu, o cara não consegue voltar mais e esse é um problema, tá? O que que acontece? Entrou na etapa aleatória. Os itens estão em modo aleatório agora. A qualquer momento essa disputa pode acabar. Beleza? A gente tem que esperar agora. Isso pode durar entre um segundo até dez minutos. Enquanto isso, enquanto essa disputa corre, deixa eu dar uma olhada aqui nas últimas dúvidas. Então, na BEC tínhamos a possibilidade de itens de agrupamento, ou seja, usávamos esse item de agrupamento para disputa. E depois de finalizada a etapa de lances, os preços unitários eram individualizados. não há medo de fazer isso no Compras? Maria, existe sim, com certeza. Você quer ver um exemplo clássico disso aí? É obra. Obra, no final das contas, você precisa ter o detalhamento da sua planilha de formação de todos os itens, a composição de preços. Mas um item no Compras é um só, é obra. Você não insere lá tijolo, areia, cimento, ferro, não sei o quê, não tem isso. Não tem lá BDI, não, é obra. E aí, atrelado a isso, na etapa de julgamento, você tem uma planilha de formação de preços, na qual essa planilha de formação, ela sim tem todos os itens com os seus respectivos valores que fizeram com que aquele fornecedor chegasse naquele valor final de proposta. Isso vale para vários outros itens também que você pode fazer desse jeito aqui no Compras, tá? Você tem um item só, é um item, aí não é um grupo de itens, é um item, e esse item ele representa, na verdade, ele tem dentro dele uma formação, né, uma planilha de formação de preços, vários sub-itens, digamos assim. Então, você pode fazer isso no Compras também. Aí é um item só no Compras e depois você faz o julgamento dessa proposta com base na planilha. Beleza? Então, essa é uma possibilidade no Compras. Caso você não faça dessa forma, você tenha, você siga o modelo aqui de itens agrupados, aí é item a item que o fornecedor vai realizar os seus lances, você vai fazer o julgamento, né, fazer habilitação, tudo bonitinho item a item. A diferença é que agora a gente tem um único fornecedor ganhador para os dois itens, tá? Então, eu não permito mais aqui que em cada um dos itens tenham fornecedores ganhadores diferentes. É sempre o mesmo. Beleza? Aí, outra pergunta. A colocação de esclarecimentos e impugnações no sistema é obrigatória ou discricionária do agente? Ela é obrigatória, tá? Você tem que colocar dentro do prazo previsto. Então, aqui, ó, impugnações e esclarecimentos não podem ser incluídas depois. Você sabe por quê? Porque você precisa zelar pela isonomia do seu certame. O único lugar em que todos os fornecedores têm acesso ao mesmo esclarecimento que você deu a um para todos eles é aqui no sistema. Então, você precisa incluir antes aqui porque senão você corre o risco de ferir o caráter competitivo e a isonomia. Porque, às vezes, um fornecedor perguntou para você ah, o valor da licitação aqui é mensal ou é anual? que era uma informação que, às vezes, não ficou clara no seu edital. Exemplo. E aí, você responde esse esclarecimento para aquele fornecedor. Todos os outros estão achando que é anual e só ele sabe que é mensal. Por exemplo, isso aí pode prejudicar demais o certame. Então, até um dia útil antes, você tem que colocar a resposta aos esclarecimentos e as respostas às impugnações no sistema. Você não consegue fazer isso depois que o prazo estourou. E esse prazo é até um dia antes da abertura da sessão. Certo? Se você não fizer isso, não tem como. Aqui eu não consigo mais fazer isso. Eu consigo colocar aviso. Aí aviso ou incluo a qualquer momento. Impugnações e esclarecimentos é até um dia útil antes da sessão pública. Beleza? Bom? Vamos lá. Quando eu faço o grupo, o fornecedor vai ter que continuar dando o lance item a item? Sim. Vai ter que dar item a item. No compras, você não tem ainda, tá? Esse é uma forma de fazer o julgamento. O julgamento até que pode ser, mas a disputa dos itens de forma global por grupo. Não tem jeito. isso aí vai ser possível desde que depois, lá na etapa de julgamento, tá? Tem uma previsão do compras fazer isso aí, eu acredito que no ano que vem o pessoal deve fazer isso lá no Ministério da Gestão para que o fornecedor possa participar e dar disputa no grupo todo e depois, na etapa de julgamento, ele vai ter que redistribuir o valor todinho em todos os itens. E aí vai ter critérios para que isso aconteça, né? Ele não pode ficar mais caro em um item do que no outro que ele já tinha dado na proposta e aí tem toda uma análise que precisa ser feita, tá? Porque no final das contas, pela própria Lei 14.133, a sua pesquisa de preço, a sua formação de preço, ela tem que ser composta pelos valores unitários. Por mais que você faça o julgamento, às vezes, por agrupamento de itens ou por lote, a sua composição de preço, ela precisa ser por valor unitário. Isso aí é uma obrigação prevista na Lei 14.133, tá? Não é nem mais jurisprudência, isso está na lei mesmo. Então, mesmo, você pode fazer por julgamento por lote, desde que você tenha a sua pesquisa de preços e a sua análise final seja por item isolado, né? Cada um dos itens com seu preçozinho ali é unitário, tá bom? Para que você tenha parâmetros, né? Balizas de teto e não tenha o famoso jogo de planilha, né? Vamos lá, etapa aberta ainda no modo aleatório. Ó, tem uma última pergunta aqui, se os pedidos de esclarecimento e as impugnações não são feitas no sistema. Não são feitas no compras, tá? Os pedidos de esclarecimento e as impugnações, elas não são enviadas via sistema, elas são enviadas diretamente para, por e-mail, de forma eletrônica, seja por e-mail ou por algum outro canal que eventualmente estará disponível no seu edital de como fazer. Isso aí é para que exista um crivo prévio, né? Do próprio agente ou do próprio órgão sobre quais informações estão sendo inseridas ali. às vezes um fornecedor ele está, ele pode eventualmente colocar alguma informação ou colocar algum tipo de relato ou conduta inadequada, né? Você não tem controle sobre o que está sendo feito ali. E pode ser qualquer pessoa, qualquer cidadão pode fazer uma impugnação ou pedido de esclarecimento. Não precisa estar logado no sistema, não deveria pelo menos estar logado no sistema, nada disso. Então, compras ele não tem essa funcionalidade. Os pedidos, eles são feitos diretamente via e-mail, tá? E aí as respostas a esses pedidos são inseridos aqui no sistema. As respostas, as impugnações e os esclarecimentos devem ser inseridos aqui. Tá bom? Aí sim fica disponível para todo mundo. Mas só a pergunta em si ela não é recebida pelo sistema. Beleza? Pronto. Fechou o aleatório. O sistema abriu agora o grupo para a etapa fechada. Tá bom? Então, a gente já tem uma etapa fechada onde alguns fornecedores, ou seja, o primeiro fornecedor e aqueles que estavam em até 10% desse primeiro colocado foram convocados a dar uma última, um último lance na etapa fechada. Um lance só. Ó, um deles já deu e ele só pode dar um único lance. não é possível visualizar esses dados na etapa fechada da disputa. Viu? É um momento totalmente secreto. A gente não sabe quem deu e qual o valor que deu. Não sei. Ninguém sabe. Só depois que acabar a etapa fechada é que a gente vai conseguir saber qual é o valor final e qual é o lance que foi quem que deu esse valor. então a gente tem que esperar. Faltam três minutos aí para o fim da etapa fechada desse certame. Beleza? Inclusive, ao final da etapa fechada também é que a gente vai verificar quem que são essas pessoas. Porque aqui eu tenho só proposta 1, 2, 3 e 4 e eu não tenho, eu não sei quem são esses fornecedores. Esses fornecedores só serão revelados também depois do final da disputa quando tiver a abertura mesmo da etapa de julgamento ali. Encerrou a disputa aí sim revela-se os fornecedores. Tá bom? Vamos lá. Faltam três minutos. Beber uma aguinha para a gente seguir com o nosso pregão na etapa de julgamento e habilitação. Cleber perguntou aí ó se o fornecedor que der o melhor lance no item 1 não estiver em primeiro no item 2 como fazer para acertar isso? Você no final Cleber olha só vou pegar aqui de volta o chat só para dar o exemplo você vai ver que apesar dos lances ocorrerem no valor unitário vai ser vencedor do grupo quem tiver com o melhor valor do grupo. Então aqui ó esse fornecedor por exemplo está com o valor de 479.500 esse aqui o valor de 504.500 tá? Então esse deixa eu ver outra aqui tá? Entrou com a proposta de 732.500 baixou para 504.500 e por aí vai. Então você vai fazer essa análise depois juntando tudo qual é o menor valor global do grupo aí você tem um vencedor mesmo que ele ganhou no item 1 mas perdeu no item 2 por exemplo mas no todo no grupo todo ele foi o vencedor é para isso que a gente faz o agrupamento para que eu defina não por item mas sim para o grupo todo eventualmente você pode utilizar exatamente esse ponto para pedir uma negociação pode ser se o fornecedor o outro licitante ali conseguiu chegar nesse valor se eu não consegue não para ficar em primeiro lugar é uma estratégia tá? você pode analisar também no momento da negociação se esse fornecedor participou de algum outro certame com o mesmo objeto e fez um preço mais barato e pedir para negociar também com base nisso então existem alguns critérios que você pode utilizar para fazer essa negociação lá na frente nós vamos chegar lá tá bom? Se a licitação for global mas tem a necessidade de sabermos os valores por item depois de ter o vencedor como vamos receber a proposta adequada pelo sistema ou por e-mail? Pelo sistema lá na etapa de julgamento você vai agora sim você vai receber a proposta porque até então o fornecedor não enviou proposta em nenhum momento ele enviou o valor depois que terminar aqui a disputa e tudo aí sim ó faltam 10 segundos aí sim você vai pedir a proposta agora ajustada adequada com a planilha de informação de preços aqui em limpeza eu preciso ver a composição bonitinha dele da parte da planilha de trabalhista uniforme contribuição toda aquela planilha de informação de preços de terceirizados né material de limpeza se tiver incluído tudo conforme tá o edital agora que eu vou pedir isso depois de encerrada a disputa bom olha só terminou a minha etapa fechada vamos ver aqui ó o item terá a etapa fechada foi encerrada os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados 469 mil 468 200 e 475 500 tá foram três fornecedores o item um o grupo o grupo um vai ter um desempate MPP porque tem um fornecedor que entrou que é microempresa então depois que teve a rodada fechada o sistema automaticamente já identificou um fornecedor jurídico aqui ó esse 3M MPP esse fornecedor ele é uma microempresa ele tem o direito dos benefícios então o sistema já identifica que ele é uma microempresa e já convoca automaticamente pra um desempate de micro e pequena empresa dando a ele a oportunidade durante um intervalo de 5 minutos de cobrir a melhor oferta tá então ele pode enviar ou desistir de apresentar esse lance final até durante 5 minutos beleza então ele foi convocado pra apresentar um lance e cobrir a melhor oferta se ele quiser e ele fez isso que vibrou aqui todos os lances página 2 aqui melhores valores por fornecedor melhores valores por fornecedor ó 4,65 o fornecedor deu lance para o desempate de micro e pequena empresa pronto disputa encerrada primeira convocação de 1 pronto meu item então encerrou a disputa certo disputa encerrada primeira convocação vamos ver aqui de micro empresa a micro empresa enviou o lance então foi registrado ela ganhou e o item 1 agora está encerrado pronto encerrado a disputa do item vamos retirar os encerrados deixa eu atualizar aqui a minha tela pronto o item então terminou todos os itens terminaram agora sim que terminou toda a etapa de disputa eu vou entrar na etapa de julgamento depois habilitação e depois adjudicação e homologação então o sistema já me informa que todos os itens estão encerrados e a etapa de julgamento agora pode ser iniciada detalhe muito importante esse é o único momento em que os itens não tem vida única própria porque eu preciso realmente encerrar a etapa de disputa toda para depois ir para o julgamento porque eu preciso manter o sigilo das propostas então eu não posso ter um item que terminou a disputa e outro que está em disputa e já revelar os fornecedores por exemplo daquele certame então eu preciso encerrar a disputa e aí realmente encerrei todos os itens estão encerrados agora eu abro para a próxima etapa que vai julgamento habilitação etc todos de forma independente tá bom então vamos lá encerrou entrei na tela de julgamento agora e pronto o sistema ele me traz agora essas bolinhas aqui ó que são exatamente o fluxo da minha fase externa da licitação e eu posso andar por todas elas a qualquer momento então eu vejo o que está em julgamento eu vejo aqui em habilitação eu vejo em fase recursal vejo a adjudicação homologação vejo a disputa eu olho quem que deu o que aqui opa encerrados isso eu vejo como é que foi a disputa quem que deu as suas propostas quais foram os melhores valores de cada um tudo bonitinho tá bom é possível eu fazer essas consultas da etapa de disputa como já iniciar minha etapa de julgamento e ficar transitando entre essas bolinhas conforme a minha necessidade certo isso é para facilitar a minha visualização durante o certame então tudo que eu preciso fazer nossa deixa eu consultar lá como é que foi a disputa lá atrás eu posso ir lá na disputa para consultar o lance daquele fornecedor para ver se teve alguma exclusão se ele colocou não colocou como é que foi que hora que ele deu então eu posso usar dessas informações aqui para minha para o desempenho das minhas atividades aqui beleza além disso eu tenho sempre duas visões uma visão por item e uma visão por fornecedor então eu tenho visão por item o que que eu tenho aqui um grupo só dentro desse grupo eu tenho dois itens ou eu tenho uma visão por fornecedor e aí eu tenho a minha lista de fornecedores tá todos eles e o que que está o que cada um deles ganhou esse fornecedor jurídico ó ele ganhou um item tá vendo um item que ele ganhou então eu não julguei nenhum então são zero itens julgados de um item que eu tenho que julgar para ele e como eu só tenho um grupo na verdade né e como eu só tenho um grupo mesmo não tenho mais nada todos os outros ficaram zerados tá vendo mas eu poderia ter uma distribuição aqui ah esse fornecedor ficou com cinco itens esse outro com dez itens esse outro com quatro e eu posso fazer isso por fornecedor tá porque aí eu trabalho aquele aquele fornecedor como um todo vejo a habilitação inclusive se for o caso já inabilito já volto já volto logo para pegar o próximo ou eu posso fazer isso na sequência de itens também normal fica a critério de vocês tem gente que gosta de trabalhar para o fornecedor tem gente que gosta de trabalhar na sequência do item um, dois, três, quatro, cinco então é realmente para ficar bem flexível isso tá bom vamos aqui então como é muito pequenininho vamos pela lista de itens julgar proposta clique no maisinho ele abre para mim os fornecedores na sequência certo então o primeiro é quem ganhou então o valor negociado de 468 mil o segundo 468 e 200 terceiro 69 e o quarto 531 e 500 tá e aí eu posso agora expandir verificar a proposta dele ver os itens do grupo e aí eu posso ir entrando nesses detalhes e informações todas aqui certo vou acessar as propostas dos itens do grupo então vamos lá para esse fornecedor 3 que é o vencedor que deu a proposta de 468 eu tenho as propostas de cada um dos itens no valor estimado de 8 reais e ele me ofertou 4,65 e o item 2 no valor estimado de 11,67 e ele ofertou para mim 7,85 beleza posso expandir esses itens para verificar bonitinho as informações de cada um deles como eu posso aqui nessas abas vou recolher aqui aqui nessas três abas trabalhar minhas informações por exemplo eu posso convocar esse fornecedor para envio de anexos eu posso conversar com esse fornecedor num chat direcionado para ele direto e as informações desse chat são abertas para todos os fornecedores aqui no chat geral tá bom então eu posso começar meu diálogo com ele por exemplo senhor fornecedor senhor foi vencedor da disputa do grupo 1 parabéns você será convocado para apresentação da proposta já adequada ao valor final para julgamento por exemplo tá posso mandar posso também aqui na primeira aba de proposta convocar ele para negociar tá posso fazer aqui a solicitação do envio dos anexos então veja o chat que eu fiz com ele tá aqui ele pode me responder diretamente aqui mas todo mundo tá vendo ó eu mandei para esse fornecedor ó o senhor foi vencedor da disputa do grupo 1 você será convocado para apresentação da proposta e tudo aí então todos os fornecedores veem esse chat e o fornecedor específico ele acompanha diretamente por aqui para ficar muito mais fácil para não ficar vendo todas as informações de todos os fornecedores ao mesmo tempo tá ainda mais se eu quiser fazer várias negociações várias provocações então isso limpa né um pouco e direciona o seu trabalho o que você está fazendo naquele momento vou convocar ele aqui para enviar anexo o meu edital estabelece que ele tem um prazo de duas horas para fazer isso então eu vou colocar aqui que ele tem um prazo de duas horas agora são 15h43 então ele vai ter até as 17h43 para fazer isso senhor fornecedor por favor por favor envie uma proposta atualizada manda aí para ele posso pedir documentação complementar depois se ele já mandou posso senhor fornecedor o senhor tem algum catálogo senhor fornecedor o senhor tem alguma informação relacionada ao seu item exclusivamente por favor pessoal para fins de julgamento depois a gente entra na etapa de habilitação você pode fazer a mesma coisa lá bom vamos lá uma dúvida a convocação do fornecedor para ofertar lance no direito de preferência através do chat juntamente com o CNPJ da empresa ficam visíveis somente para o empregoeiro e fornecedor todos os participantes têm acesso a informação todos os participantes tudo o que você lê aqui nessa mensagem nesse lateral todo mundo lê tá inclusive o cidadão então o sistema tem uma consulta pública qualquer pessoa pode entrar e ver o chat o que foi feito todas as informações tudo o que foi escrito aqui então quem escreveu o pregoeiro escreveu isso aqui o sistema escreveu aquilo ali e por aí vai tá o fornecedor respondeu então tudo isso é público tá bom tudo inclusive os documentos então uma coisa que é extremamente importante faça com que a sua que o seu fornecedor não envie documentos pessoais porque esses documentos pessoais eles já estão registrados no SICAF nos quais nós temos acesso os agentes de governo tem acesso para fazer a consulta desse fornecedor lá no SICAF tá e lá você tem todas as informações de documentação pessoal como você tem também no Calfesp certo então você tem dois sistemas aí para poder fazer a análise desses fornecedores pegar a documentação e tudo mais tá bom beleza não vamos esperar obviamente né ele enviar anexo nem fazer nem 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 responder tá posso convocar para negociação também eu posso inclusive sugerir um valor se quiser não precisa tá bom aí ó negociação é o que eu estou falando exatamente agora então você pode convocar ele para apresentar a documentação tá convocado posso conversar com ele tá aqui no chat posso chamar ele para negociar tá aqui também posso sugerir valor inclusive ó ele ofertou 468 mil né e o valor de matéria 750 posso pedir para ele colocar 465 com base em alguma coisa escrever aqui então 465 mil senhor fornecedor o valor apresentado foi praticado em licitação equivalente pequivalente no órgão 1, 2, 3 peço que mantenha o mesmo valor por exemplo convoquei ele para negociar e ele vai poder negociar ao final fiz meu julgamento eu posso desclassificar e ao fazer isso automaticamente eu vou para o próximo colocado como eu posso aceitar beleza vamos lá o campo o valor negociado ele vai responder como ele foi convocado para negociação negociação solicitada envio de anexo solicitado como ele foi convocado para essa negociação aqui ele pode ele pode sim inserir lá diretamente o valor dele que foi negociado o valor final que ele quer fornecer e vai responder pronto e fica registrado que ele mesmo forneceu esse valor beleza vamos lá vou aceitar nesse caso aqui já negociei já fiz o julgamento já está tudo certo vou fazer a aceite da proposta então vou seguir agora para a próxima etapa que é a habilitação posso ou não colocar um justificativo não tem problema não tem necessidade nenhuma disso e aceitei o item ao aceitar aqui o item ele automaticamente vai para o status o grupo na verdade esse grupo automaticamente vai para o status de intenção de recursos pela lei 14133 nós temos dois momentos de intenção de recursos recurso de intenção após o julgamento e após a habilitação então nesses dois momentos o sistema vai apresentar lembrando das nossas informações aqui ó das configurações da sessão pública tempo para intenção de recursos 10 minutos para que 10 minutos para que os fornecedores se manifestem quanto a sua intenção de recursos tá bom algum fornecedor por gentileza que esteja aí participando com a gente apresente intenção de recurso para a gente poder mostrar como é que é esse fluxo do recurso aqui também tá peço aí os nossos nossa equipe de staff e de apoio para poder entrar com intenção de recurso aqui tá bom nesse grupo então aparece para o fornecedor tem duas mensagens aqui ó o item do grupo um cancelou a negociação né porque eu aceitei a proposta julgamento na intenção de recurso com acréscimo de 10 minutos beleza os fornecedores eles recebem lá na tela deles uma notificação de que eles podem marcar e desmarcar a questão do recurso a intenção de recurso e aí marcando a intenção de recurso o sistema vai ter os momentos e as etapas de fase recursal que a gente vai mostrar para vocês aqui beleza os dois prazos de recursos devem ser obrigatoriamente iguais sim o mesmo prazo ele acontece igual tanto para julgamento quanto de habilitação para todos os fornecedores ao mesmo tempo então é para ter bem é ser bem isonômico isso daqui tá então o mesmo prazo de 10 minutos para todo mundo ao mesmo tempo beleza mas isso aqui não te impede de trabalhar então veja o item está julgado ele está em intenção de recurso mas eu posso continuar e aí o que eu vou fazer agora o meu item está julgado meu próximo passo é ir para a habilitação então eu vou para a habilitação aqui agora então meu item ele já está guardando a habilitação mas ele está em intenção de recurso ainda então eu vou habilitar esse fornecedor pelo menos analisar tá bom posso analisar essas informações então lembra dentro da bolinha de habilitação que é onde eu estou agora eu vou trabalhar na habilitação desse fornecedor certo então é o primeiro fornecedor que está com a proposta aceita eu vou entrar aqui nas propostas dele para fazer a minha habilitação mesma coisa da primeira tela de julgamento mesma coisa a diferença são os meus botões de ação aqui eu posso também visualizar a proposta dele eu posso verificar todos os anexos que eventualmente ele já enviou então se ele já enviou vai estar aqui disponível para eu analisar se ele não enviou eu posso convocar novamente mas eu estou fazendo uma aquisição de bens que já tem lá a marca eu não preciso mais não preciso mais ficar pedindo de novo né então eu posso trabalhar posso falar com ele senhor fornecedor iniciarei a etapa de habilitação o seu cadastro no SICAF deve estar atualizado eventualmente em caso de necessidade vou solicitar o envio de anexos pronto enviei beleza posso convocar posso não vou lá no SICAF pego a habilitação desse fornecedor vou no Calfest eventualmente pego lá vejo tudinho dele citado de acordo com a minha com o meu é meus requisitos de habilitação certo e posso se necessário convocar para mais alguma coisa complementar dentro do período né isonômico aí o mesmo prazo que eu dei para um eventualmente tem que dar para todo mundo duas horas etc igual a gente já mostrou ele segue o seu edital o edital ele rege todas essas informações qual que é o período de intenção de recurso qual que é o período de de convocação para envio de documentos e por aí vai tá e posso agora nesse caso habilitar ou inabilitar se eu inabilitar o que vai acontecer esse fornecedor cai fora volto lá para o julgamento e faço tudo de novo agora para o próximo fornecedor julgamento da proposta e vem para a habilitação beleza certo o que eu não posso fazer é habilitar ou inabilitar enquanto eu estou em intenção então enquanto eu estou em intenção de recurso eu estou analisando eu estou vendo a documentação fui lá no SICAF fui no Calfesp vi se está tudo certo deixo tudo preparadinho vou para o próximo olho tudo tá beleza e aí ao final desses 10 minutos eu vou habilitar ou inabilitar nesse caso aqui eu olhei e está tudo certo com esse cara então eu vou habilitá-lo certo os 10 minutos são apenas para intenção então veja que eu tenho dois momentos de intenção depois do julgamento e depois da habilitação tá intenção não é recurso é intenção é somente intenção tá os prazos de intenção de recurso eles são de no mínimo 10 minutos tá e podem ir até 99 minutos porque são dois dígitos mas por favor ninguém coloque aí 99 minutos tá bom 10 minutos você tem que colocar o valor que está no seu edital beleza vamos lá terminou o prazo de intenção aí você vai ter o momento de recurso em si recurso não é 10 minutos recurso são 3 dias tá úteis pelo menos previstos lá na lei 14133 tá bom pelo menos são 3 dias tá deixa eu ver se já terminou esse prazo de intenção aqui vamos atualizar não ainda está em intenção de recurso deixa eu pegar aqui é tá lá no artigo 169 se não me engano 164 164 ó dos atos da administração decorrente da aplicação da lei cabem recurso no prazo de 3 dias úteis contados da data de intimação ou da lavratura de ata em fase do julgamento das propostas por exemplo do ato de habilitação ou inabilitação tá então você tem 3 dias úteis o fornecedor né tem 3 dias úteis pra isso bom vamos lá gente só pra terminar rapidinho aqui tá acabando tá depois que eu faço a habilitação ele vai entrar de novo na situação não permite habilitar porque ele tá em intenção de recurso de julgamento ao terminar o prazo de intenção de 10 minutos eu vou fazer a habilitação desse fornecedor certo é ele vai entrar de novo em intenção de recurso agora da etapa de habilitação beleza e depois da aula da intenção da intenção de habilitação aí sim o sistema vai abrir o início da etapa de fase recursal tá bom então tá em intenção aqui eu não consigo visualizar a etapa recursal ainda como que eu faço isso mas eu vou mostrar pra vocês vamos terminar aqui a habilitação quando haverá uma aula de concorrência Paula a concorrência eletrônica é exatamente igual esse fluxo do pregão pela 14133 concorrência e pregão seguem o mesmo rito então a gente não tem distinção tá não tem então ficou ótimo você vai poder fazer uma concorrência eletrônica agora no sistema do mesmo jeitinho que você fez no pregão aqui então essa simulação que a gente fez essa oficina ela serve pra qualquer licitação do tipo menor preço maior desconto sabe o que que vai mudar de acordo com o seu critério de julgamento como a gente fez aqui menor preço maior desconto é dessa forma se você fizer menor preço né dessa forma se você fizer pro maior desconto lá na etapa de disputa que ó terminou a intenção tá só responder aqui a gente já segue aqui na etapa de disputa ao invés dos fornecedores apresentarem lances monetários tá monetários eles vão apresentar lances em percentual se eu tiver técnica em preço eles vão apresentar uma proposta técnica subir o arquivo lá fazer o anexo do arquivo da proposta técnica e depois eventualmente uma disputa se tiver aberta né se tiver igual a essa aqui de valor se for melhor técnica vão subir a proposta de técnica e não tem disputa porque é só técnica se for maior retorno econômico vão subir a proposta técnica e vão disputar em percentual pra ver qual que dá o maior retorno econômico possível pra administração então veja o que muda nessa dinâmica não são essas fases essas fases seguem do mesmo jeito julgamento habilitação recurso adjudicação o que vai mudar pelo critério de julgamento obviamente pelo objeto né o critério de julgamento entre eles é essa forma da apresentação de propostas e eventualmente a disputa você já sabe o que é uma disputa aberta você já sabe o que é uma disputa fechada e já sabe como é que funciona a combinação entre eles aberto fechado fechado aberto então o fechado aberto inclusive nós vamos fazer na próxima aula então o que você precisa entender pra condução do certame é isso é isso como é que é uma disputa aberta uma fechada uma aberta fechada uma fechada aberta e aí o seu critério de julgamento que vai definir essa estratégia de como você vai seguir com a solicitação conforme o seu objeto inclusive tá bom beleza então a concorrência é a mesma 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 coisa não muda nada tá com esses detalhes apenas dos critérios de julgamento beleza vamos mobilitar então aqui o nosso fornecedor a gente já viu tá tudo certo já conversou com ele já fomos lá no SICAF no Calfesp vimos tudo e a gente vai agora habilitar esse cidadão habilitei o sistema entra de novo em intenção de recurso tá mais 10 minutinhos quando eu faço isso tem que esperar aqui mais 10 minutos pra a gente continuar com a nossa habilitação o que que vai acontecer aliás terminar a intenção quando terminar a intenção de recurso a gente encerra a gente encerra a sessão vai ter um botãozinho aqui final de encerrar a sessão quando a gente encerra isso aí o sistema vai abrir a etapa de fase recursal pra cá ele vai pedir três datas pra gente tá três datas primeira data é o prazo pra pra manifestação do recurso pra quem quiser entrar com o recurso entrar e vai subir o anexo lá tá segunda data que é a primeira data de três dias úteis a segunda data mais três dias úteis pra contra-razões então os demais fornecedores ou o fornecedor na verdade que foi vítima do recurso né ele pode entrar com as suas contra-razões e falar olha não tá errado esse recurso não procede por conta disso 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 então você vai ter duas posições as posições das pessoas que entraram com o recurso as contra-razões daquele que foi vítima do recurso digamos assim e por fim mais três dias úteis pra manifestação do agente de contratação ou do pregoeiro o pregoeiro aqui ele pode tá já que ele é quem recebe o recurso ele pode depois desses três prazos que você insere no sistema ele pode aceitar o recurso e aí se ele aceita o recurso aqueles atos que foram praticados que são que foram viciados ou que foram que estão errados por conta do recurso eles são invalidados você volta e refaz ah vou refazer o julgamento vou refazer a habilitação vou voltar onde deu problema e vou refazer aquela parte tá ou você não procede com o recurso recurso não procede e ao você não der dar prosseguimento ao recurso você encaminha encaminha pra autoridade competente pra manifestação final aí a autoridade competente vai analisar e vai seguir a manifestação do agente de contratação do pregoeiro ou não e vai mandar o pregoeiro voltar a fase e corrigir alguma coisa certo essas ações são feitas no sistema então você vai colocar as três datas ali primeiro dia segunda é primeira data três dias úteis segunda data mais três dias úteis terceira data mais três dias úteis pras três manifestações certo feito isso feito isso se por acaso os fornecedores adiantarem as suas manifestações ou seja tem três dias úteis para aqueles que manifestaram a intenção de dar apresentar recurso se eles fizeram tudo isso no primeiro dia você pode adiantar os prazos e aí passa a contar já de imediato os três dias úteis da contra-razão tá se todo mundo que precisava apresentar contra-razão manifestar você também de novo pode lá e adiantar esse prazo já inicia o prazo da autoridade do agente se você agente já faz rapidão já olha também você já consegue lá e vai adiantar esse prazo então você consegue adiantar os prazos de recurso certo aqui no sistema adiantando esses prazos todos de recurso aqui você vai acelerar o seu processo por fim terminando o prazo todo mundo se manifestou deu tudo certo a autoridade competente vai adjudicar o item homologar acertando bom beleza isso aí é uma funcionalidade somente da autoridade então veja eu não tenho eu como agente não tenho nenhuma nenhum botão de ação aqui dentro da etapa de adjudicação e homologação eu não posso fazer nada porque aqui quem vai ter os botõezinhos aqui embaixo pra poder aceitar pra poder decidir recurso pra poder homologar adjudicar é a autoridade competente tá bom e aí ela vai poder entrar e fazer exatamente essa ação dúvida aí posso colocar cinco dias ao invés de três você pode colocar quantos dias forem necessários de acordo com o seu edital é no mínimo três porque a lei estabelece no mínimo três se você colocou no seu edital que é cinco vai ser cinco e aí você vai colocar no sistema cinco tá o sistema aceita quantos dias forem necessários desde que você coloque a quantidade mínima tá bom se o fornecedor se se o que for apresentar contra a razão estiver contando com prazo total não tem como ele contar com prazo total você recebe os recursos e depois do prazo de recurso ele tem três dias úteis pra apresentar contra a razão o que acontece é que a contra a razão ele só tem três dias porque ele nem sabe qual foi o recurso antes entende então a partir do momento que ele recebe o recurso aí ele tem mais três dias úteis então o que você fez é adiantar esses prazos então não se preocupe quem perguntou aí sobre adiantamento de prazo né que o cara tava contando não tá ele nem tem acesso às informações antes do encerramento do recurso então você encerra antes a primeira etapa pra abrir a próxima de três dias úteis certo então o prazo que ele teria de três dias pra olhar aquele documento pra escrever suas contra razões pesquisar e tudo estudar etc vai ter do mesmo jeito tá não tem nenhum tipo de problema fazer o adiantamento não beleza é se adiantar os fornecedores vão receber um comunicado no caso das contrasrazões sim todo mundo recebe notificação dos atos que acontecem no pregão todos os fornecedores eles recebem notificação eles recebem informação no aplicativo do compras então olha quem tá participando vai receber olha foi adiantado o prazo do recurso e tal contra razão etc eles recebem essas informações tá bom e se você pregoeiro precisar de mais de três dias úteis pra análise não tem problema a lei estabelece que você tem esse prazo né mas mas e que a autoridade tem dez dias o sistema não vai impedir se você depois de três dias não fez nenhuma ação o sistema não vai impedir que você continue né você vai fazer fora dos três dias tá bom pra essa análise mas você tá fugindo a um prazo legal estabelecido você tá tomando mais tempo do que o prazo que a lei estabelece mas não tem problema bom quem poderá ser o pregoeiro bom é não entendi a pergunta de verdade é um agente público designado né nos termos do artigo sétimo da lei 14.133 tá então é um servidor público preferencialmente efetivo na verdade pro agente de controlação ele tem que ser um servidor público efetivo ou um um seletista né um empregado público do quadro de funcionários pra ser nomeado como agente de contratação no caso do pregão pregoeiro beleza pessoal é isso do quadro do quadro do quadro pro quadro O que é o que é o que é?